E agora há pouco foi preso um dos suspeitos de ter assassinado o sargento Camacho no último dia 17. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que está no primeiro DIP, Praça 14, Zona Sul de Manaus, e tem as informações. Boa noite, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite para você e a todos que estão ligados em mais uma edição do Jornal em Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. É isso mesmo. O suspeito Tiago Castro foi preso nas imediações do centro da capital agora à tarde por policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária. Segundo a polícia, ele está em deslocamento aqui para o primeiro distrito integrado de polícia na Praça 14. E há uma movimentação, uma grande movimentação de policiais por aqui, como a gente já começa a observar nas imagens do repórter cinematográfico Márcio Souza. O Tiago foi preso e em um vídeo que acabou circulando pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, ele acaba confirmando a um dos policiais que lhes fazia perguntas que é, sim, um dos envolvidos, um dos suspeitos do latrocínio contra o sargento Camacho. A gente vai ver agora um trechinho desse vídeo em que o policial pergunta dele se a pessoa que o conduziu até, que estava acompanhando ele junto com a polícia, sabia do homicídio do policial. E ele confirma, ele diz que sim. Vamos ver. Você abre a tua situação todinha, né? É desse que o policial sabia tudo que estava acontecendo. Está sabendo, né? Ele trabalha na delegacia aí. Muito bem, fica aqui, Marcela, a expectativa para a chegada do Tiago Castro, que é, segundo a polícia, um dos suspeitos da morte do sargento há 10 dias. Morte essa que teve grande repercussão na cidade e existe até uma força-tarefa para investigar a possível participação de policiais militares em uma série de assassinatos cometidos no fim de semana, sequente a essa morte. A gente está aqui acompanhando tudo e outros detalhes. A gente traz ainda nesta edição ou amanhã cedo no Boletim em Tempo. Volto com você aí no estúdio. Obrigada. Esse foi o Amaral Augusto ao vivo aqui da Zona Sul da capital. E as vendas de carros novos e seminovos estão em baixa. Com a crise financeira, poucos clientes têm feito compras com valores altos. O percentual da queda em Manaus ficou acima da média no país. Ainda que as parcelas sejam atrativas, o volume de negócios tem sido baixo. Esta concessionária, que costumava vender 110 carros por mês, tem vendido no máximo 80. O mercado de veículos foi um dos que mais sentiram os reflexos da crise no país. As vendas caíram 14,45% em junho, comparado ao mesmo período do ano passado. Mas aqui em Manaus foi bem pior. A greve na suframa e a rigidez dos bancos na aprovação de crédito fizeram as vendas caírem em média 23% na capital. O automóvel não é um bem barato. E hoje nós estamos praticamente sentindo essa grande dificuldade de adaptar os preços do automóvel à vontade que o cliente com a oferta de crédito. Muitas concessionárias correm risco de demitir funcionários. Mas para evitar isso e atrair consumidores, o mercado de seminovos tem feito pacotes nos quais o cliente pode dar o carro usado de entrada. Estamos fazendo avaliação dentro do valor de mercado do veículo. Então a gente consegue atrair esses clientes, avaliar o carro deles na melhor forma possível. E aí com isso eles dão a entrada e a gente consegue também baixar a taxa de juros num caso no banco. As entradas hoje ficam em média entre 20% e 30% do valor do veículo. Menos que isso, os bancos rejeitam a proposta. Seu Geraldo decidiu comprar um carro mesmo em época de crise. Mas antes de fechar negócio, precisou se planejar. Mais de 15 dias estou pesquisando, né? Eu tinha um carro que já está meio velho, aí eu vou reformar ele e vou tentando comprar o outro agora. O setor espera recuperar as vendas a partir de outubro, assim como nas montadoras, onde a produção também tem sido baixa. Tomar café da manhã fora de casa tem custado mais caro. E olha que alguns itens que compõem o café tiveram uma redução no preço. Reunir a família num domingo de manhã para tomar um café reforçado é uma boa pedida. Mas também tem lá suas desvantagens. A gente vem para cá e acaba pagando mais caro por uma questão de escolha. Comer melhor, se divertir, o ambiente, toda a estrutura turística que a gente encontra aqui no centro. Na tradicional feira da Eduardo Ribeiro, são várias barracas de café. Por aqui, o x-caboquinho, pão com tucumã, queijo e banana está entre os mais pedidos pelos clientes. E custa em média 12 reais. Pouco salgado. Pois é, que segundo o Diese, esses três itens aqui que são essenciais no café da manhã, como o leite, a manteiga e o pão francês, tiveram uma redução em relação ao último mês. Mas e o valor? Será se ficou mais em conta ou está a mesma coisa? De fato, tudo continua no mesmo preço. Seu Antônio é dono desta barraca de café aqui no centro há cinco anos. Para ele, o valor desses produtos ainda está caro. O pessoal que fornece para a gente fornece do mesmo preço. E nos supermercados a gente vai comprar manteiga e a gente não vê também baixa nenhuma. Quem trabalha com o café da manhã também diz que o preço do tucumã é algo que impede a redução no valor dos produtos. O tucumã principalmente está muito caro, o queijo está caro demais. Aí, quando o preço sobe, aí quem paga o preço é o consumidor. O tucumã não faz parte da cesta básica, mas para muitos é indispensável na culinária regional. Aí, não há outro jeito. O consumidor é quem sente no bolso. Está salgado, né? Para o trabalhador é salgado, mas uma vez ou outra vir não pesa tanto no orçamento. Uma salariada não dá para estar tomando café assim não, fora de casa. Tem que ser em casa só com a torradinha e o café simples. É verdade. E Manaus tem revelado grandes nomes do MMA e muitos dos atletas começaram no jiu-jitsu, como José Aldo, Adriano Martins e mais recente Dileno. Histórias que inspiram novos talentos. Veja na reportagem. Golpes certeiros que fizeram o Amazonas ser um dos polos do jiu-jitsu e do MMA do país. Um dos fatores que contribuem para esse cenário é a conhecida vocação dos amazonenses para a arte suave. Exemplo são os movimentos clássicos do jiu-jitsu, que trabalham a mente e a disciplina dos atletas. Pina vive e respira jiu-jitsu há 30 anos. Com o tempo conquistou muitos admiradores. Só na academia são mais de 200 alunos. E por aqui já passaram grandes nomes do MMA nacional, como Diego Brandão e Bibiano Fernandes. Eu não tinha essa pretensão, né? Eu gostava da luta. Aí o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de em 88 morar no Rio, treinar com o grande mestre Carson Grace. E foi um incentivo para mim. Depois desses tempos, eu estou 26 anos treinando com o grande mestre Oswaldo Alves. Todos querem seguir os passos dos ídolos. É o caso de Vitor Neves, conhecido como coiote. Um dos destaques dessa nova safra amazonense. E os planos de coiote no esporte são ambiciosos. O atleta de 23 anos treina 5 horas por dia. Ele começou no jiu-jitsu, mas o foco mesmo é o MMA. E para alcançar os objetivos, preparo físico não pode faltar. Treinar a modalidade de lutas, ela não é voltada justamente só para a questão tatame, manopla. Tem que ter toda uma preparação com halteres, barras, a corda náutica. O último título foi esse mês aqui em Manaus, na Copa Oswaldo Alves. São 12 anos de trajetórias aí, e hoje eu posso dizer que o jiu-jitsu hoje é a minha vida, é a minha profissão. E na Ponte Aérea São Paulo, em Manaus, Alan tenta conciliar trabalho e a paixão pelas artes marciais. Desde muito pequeno mesmo, foi por saúde, aí conheci o esporte. Desde então nunca mais parei de treinar, são 24 anos praticando jiu-jitsu já. O celeiro de lutadores amazonenses só cresce, e eles aguardam só uma oportunidade para mostrar o que sabem fazer. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.